Música Ginástica artística, movimento nos mais diversos aparelhos ou exibições de sol. Tudo isso poderia fazer parte de um roteiro olímpico, mas neste caso é dedicado à arte do circo. A Espaço é uma escola de circo voltada para pessoas que buscam formação em circo e para pessoas que querem fazer o curso livre, que é um curso onde você aprende as técnicas de circo, mas não tem a obrigatoriedade de se formar como artista de circo. E como o circo pode ajudar quem procura ir além da formação como artista? Normalmente são pessoas que querem buscar uma atividade física, mas que querem sair da rotina, como academia ou qualquer outra coisa do tipo. O que a gente prega aqui no Espaço é que cada um deve buscar o desenvolvimento pessoal, buscando se superar a cada dia. Mas trabalha o corpo de forma geral, flexibilidade, força e também o psicológico. Você está sendo sempre desafiado a fazer cada vez mais e a usar cada vez mais. As práticas e atividades no circo podem extrapolar a arte e o esporte. O circo é um refúgio indicado por médicos para crianças com uma terapia. Aqui na escola nós atendemos a partir de 5 anos de idade. Muitos são atendidos por pais que acham que os filhos são meios tímidos, não se relacionam, não se socializam. Uns são indicações de médicos, hiperativos, outros são mesmo questão de cultura para fazer alguma atividade física. E em quais pontos os pais já vem o resultado? A coordenação motora, equilíbrio, as questões do corpo mesmo, que ela já tem uma coisa que ela gosta da dança. Então assim, no circo ela já identifica com as coisas. Movimentos mais complexos são encontrados nas exibições das acrobacias de solo. Parecidas com as da ginástica e até da capoeira, a evolução de quem pratica é gradual. Eles estão treinando, imagino que mais ou menos um ano, assim, tipo, claro que já vem de uma vida mais esportiva e tal. Mas o nível de dificuldade, tipo, de jeito nenhum a gente vai começar direto dando um salto mortal ou vão fazer coisa difícil, assim. A base da acrobacia é muito grande, sabe? Que aí tem exercício base, tipo, um passo depois do outro, repete o pé, mão no chão, uma mão, duas mãos no chão, parada de mão. A gente vai chegando num nível acrobático mais elevado, assim, tipo, sabendo exatamente por onde a gente está passando. A gente já fez tanto exercício, a gente chama de educativo para o movimento, que a hora de chegar a dar um salto mortal, um duplo mortal, a gente sabe exatamente o que está fazendo.